Oi pessoal, na verdade eu sou da LiveTouch, que é uma desenvolvedora de aplicativo para iPhone e Android agora e a gente está procurando programador para trabalhar com iPhone e com Android tanto do nível efetivo, então um pouco mais sênior, até estágio também a gente cresceu bastante esses tempos, e a gente está tanto desenvolvendo jogos que a gente usou a engine de Unity 3D, quanto os aplicativos convencionais mais funcionais para a loja mesmo, então quem tiver interesse, a empresa fica aqui em São Paulo mesmo pode mandar o contato para recrutamento, arroba LiveTouch, que é live.com.br qualquer coisa pode entrar no site que lá tem o contato também, e é isso, obrigado quem quiser também trabalhar, quem já trabalha com desenvolvimento para iPhone e quiser entrar em contato com as empresas, só se cadastrar no grupo que tem muito gerente, diretor dessas empresas que participam do nosso grupo de discussão e vira e mexe a gente sempre acaba arranjando emprego para as pessoas, o próprio Fábio que era palestrante conseguiu um dos empregos dele no último evento em agosto, foi bem interessante isso eu vou falar em dia 5º, assistente a mim a gente vai fazer um dos empregos dele, quando a gente vai ajudar o meu comando que a gente vai estar Naturale's das Nações daanja, e não vai trabalhar o meu comando que a gente vai trabalhar então, lá em cima, a gente vai fazer uma parte, eu vou conferir isso, não se vai fazer bem um dos empregos do nosso grupo de discussão Bom, 10h30, na verdade, essa última palestra, ela não é focada em desenvolvimento, mas ela é mais ao estilo do iPhone DevCamp, do nosso evento, que é uma desconferência, onde a gente vai conversando com vocês e levantando as dúvidas e questionamentos sobre o que a gente chama de ecossistema do iPhone, desde ter uma ideia do zero e conseguir gerar um faturamento com isso. Então, games e aplicativos campeões. E engraçado que hoje mesmo, eu vi em uma das listas de negócios do iPhone, um... olha o piu-piu vindo ali. Seria um bom ator para um game, hein? O piu-piu do pânico ali. Oi? Fala mais alto. Oi, oi? Melhorou? Oi, 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 oi. Aumentou? Não? Nada? Alguém sabe mexer com mesa de som? Aumentar o som, não faço ideia como faz isso. Oi, 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 oi. Aumentou? Ah, então beleza. Aê, valeu. Está ouvindo aí no fundo? Beleza, valeu, valeu. Obrigado. Bom, vou retomar. Esse último bate-papo, nós temos aí uns 20 minutos, é mais um formato de desconferência, para a gente discutir os assuntos que vocês têm interesse. E aqui a gente começa a discussão e termina depois lá no site ou no grupo de discussão do iPhone DevCamp. E a gente começa aí um pouquinho com questão de games e aplicativos. Como é que a gente faz sucesso? Hoje mesmo eu vi um e-mail de um rapaz, totalmente desolado, que investiu grana comprando o MacBook, comprando o iPhone, e pagando um curso para desenvolvimento e está ganhando lá, vendendo 10 aplicativos por dia, 10 joguinhos por dia. Totalmente triste. Pô, falaram que dava maior grana e não dá, né? Então a mágica também não é tão simples. O meu game faz sucesso, desde quando, né? O sucesso às vezes é para mim, não para quem compra, né? A mesma coisa do aplicativo. E agora entrou aí o iPad, que nós vamos ter o evento. Mais uma situação para vocês pensarem, avaliarem como fazer sucesso aí no iPhone. Alguém já desenvolveu game aqui? Você, você, mais alguém, ninguém? Quem tem uma ideia legal de game? Você tem uma ideia de game? Você que já desenvolveu, você tem? Fala aí. Está nervoso? A ideia do nosso amigo aqui é fazer um RPG via browser MMO. Fugiu um pouquinho do iPhone, mas beleza. Bom, ou no iPhone? Eu não vou nem falar a favor e nem contra a ideia dele, mas vamos só pensar. Será que essa é a melhor ideia para fazer sucesso, para ganhar dinheiro? Porque assim, eu trabalho com iPhone porque, não é só porque eu acho legal, porque eu, é um trabalho, eu quero ser remunerado, eu trabalho em troca de dinheiro, eu quero sobreviver, comprar o meu iPad, de comprar o meu MacBook, meu MacBook Air, meu carro e por aí afora. Então, será que um MMO é o melhor jogo? Eu faço esse jogo, geralmente, para mim ou para o meu público final? Esse é um grande dilema que todos os desenvolvedores de iPhone têm passado e, geralmente, 99% da galera bate a cara na primeira tentativa, bate a cara na segunda, na terceira, e, depois, vem aprendendo o segredo do negócio, não o segredo da tecnologia. Eu não posso fazer... Ô, meu colega carioca! Eu não posso fazer um game pensando no que eu gosto. Eu preciso fazer um game pensando no meu nicho. Eu crio games não só para iPhone, mas games em geral e, quando você faz algo comercial, você começa de trás para frente. Quem que eu quero atingir? Criança? Idoso? Mulher? Sei lá. E, dali, você começa a perceber o que essas pessoas gostam, efetivamente, e potencializar, ou, falando do contrário, diminuir o risco do meu jogo ou aplicativo dar errado. Um MMO famoso que foi lançado há um ano e dois anos é o Taikodon. Você deve conhecer. Ele tem a temática de espacial, guerra espacial, aquela coisa toda. Alguém já jogou o Taikodon? Não, acho que nem. Já jogou. O Taikodon foi um jogo com 10, 15 milhões de reais investido no desenvolvimento e não tem o retorno que os investidores esperavam. Isso aí tem uma série de motivos e eu arrisco dizer que o primeiro é a questão da temática. Será que todo mundo curte espacial? Ficção científica? O World of Warcraft já fez muito mais sucesso, porque você acaba abrangendo mais o range de usuários. Por aí a gente tem que começar a pensar nos nossos aplicativos iPhone. Eu fiz hoje um review para a Mac+, de um joguinho chamado Embaixada. É desenvolvido por um pessoal brasileiro da Instant Games. Embaixada. Está na Apple Store. Agora ele é gratuito. Quando eu cheguei a comprar ele, que ele era pago, agora ele ficou gratuito. Fiquei pé da vida, mas... E apareceu um banner promocional agora embaixo ali, mas tudo bem, faz parte. É um joguinho bem interessante. Você tem que ficar clicando na bolinha e você simula o teu pé, na verdade, com o dedo. Você fica clicando e não pode deixar ele encostar. Só isso. É bobo. É sem graça. A musiquinha é irritante, mas dá uma raiva e você fica jogando. Você joga porque você tem raiva. Você não acredita que um jogo que você só precisa ficar apertando na telinha, você não consegue ganhar. Você não vai para frente. Então, você joga, joga, joga e mostra para os amigos. Os amigos querem jogar também. E assim vai comprando. Eu não sei o sucesso desse game. Você tem aí? Eu não sei o sucesso de venda desse game, porque o meu papel como colunista é só avaliá-lo, mas eu imagino que é um jogo que tem um potencial de venda muito alto. Jogo simples assim. A mesma coisa a gente fala dos aplicativos. Para que eu faço um aplicativo? Para quem? Por quê? Esse ano, na primeira Campus Par, há três anos, eu fiz uma palestra sobre Second Life, que estava no auge da coisa. E eu era um dos responsáveis pela operação aqui no Brasil. Foi a maior fiasco, talvez não pela tecnologia em si, porque é muito legal. E eu conheço pessoas que até hoje ganham e ganham muito dinheiro com o Second Life, trabalhando. Coisas de 15, 20 mil reais, só para ficar o dia inteiro lá, voando lá pelo aplicativo. Mas eu vou falar um grande erro que o Second Life teve para vocês trazerem para o iPhone, que é um ponto que a gente sempre faz as pessoas pensarem. A TAM lançou um avião no Second Life. Não sei quem usava a Second Life ou quem já usou. Você pode voar no Second Life. Já que você pode voar, para que você quer um avião? Você vai voar do lado do avião, você não vai entrar no avião para voar lá dentro. Então, não tem muita razão de ser. E aconteceu uma avalanche de situações como essa no Second Life há três anos, que causou o furor de agências de publicidade e revistas e mídia. E o Second Life teve aquela decadência forte. Mas a finalidade dele mesmo, quem continuou trabalhando, acabou ganhando dinheiro. Isso está acontecendo muito no mundo do iPhone, do iPhone, do iPod Touch. E eu acho que vai acontecer muito também no mundo do iPad. Opa, vai rolar alguma coisa para lá. Deixa eu acabar logo aqui, para o pessoal lá começar. Está rolando muito aplicativo patrocinado. Vocês devem conhecer aplicativo que fala do campeonato brasileiro, onde você acompanha lá. Aplicativo do banco, que você fica lá com o seu iPhone 3GS. E aí você descobre que tem um caixa eletrônico a 120 metros, indo naquela região. Agora, imagina você na Praça da Sé com o seu iPhone, andando com a bússola e olhando a setinha aqui porque tem realidade aumentada, porque todo mundo falava em realidade aumentada. E aí você está andando com o seu iPhone e de repente você não está mais com o iPhone. eu já fui roubado na Praça da Sé, eu tenho medo. Então, é um aplicativo que foi desenvolvido, foi mais de um banco, por causa do hype, da realidade aumentada no iPhone e não teve o porquê. Eu conversei com essas empresas e realmente foi desenvolvido por desenvolver para ganhar dinheiro. E ponto final. Beleza, eles ganharam. Mas, para o usuário final, a imagem do banco, imagina se o cara está lá procurando o 24 horas dia e noite e perde o iPhone dele. O banco não vai pagar outro iPhone. Então, é um aplicativo legal para caramba. Usei uma vez, usei duas vezes, a terceira vez eu não uso. Quem tem iPhone aqui? Me fala um aplicativo que você usa direto do iPhone. Oi? Zumbi View. É um jogo. Aplicativo. Quem usa um aplicativo aí que usa... Qual que é o seu? Twitch? Para twittar. Você? Evernote, para lembrar das coisas. E você? É o MP3 player dele. O iPod. Quem mais aí? Um aplicativo diferente. Qual que é o teu? Things. É um aplicativo para... Tipo, to-do list. O aplicativo que eu mais uso também é um concorrente do Finks, que é o To-Do da Apigol. Uso direto lá, porque eu sou esquecido para caramba e tenho memória de peixe. Ela dura dois segundos e eu esqueço o que eu estava falando. Então, eu fico lá marcando. Vai ir no médico, pagar conta. São aplicativos que têm razão de existir. São simples de utilizar, tanto os de Twitter, quanto os de To-Do. Você usa pelo menos duas, três vezes por dia esse aplicativo. Eu comprei QuickOffice, que eu acho um aplicativo para mim, que sou professor, dou aula e tal. É super útil. Eu comprei o To-Do da Apigol, porque eu fico lá, para mim, a memória de peixe é excelente. Agora, eu não compraria, por exemplo, a realidade aumentada do banco, porque para mim é a maior besteira. Isso pode... Nós, como ONG do ecossistema de iPhone, nós queremos evitar o mesmo problema que aconteceu com o Second Life, que são os aplicativos e os games sem fundamento. Porque isso aí vai queimar o mercado e queima o emprego de todo mundo. Opa! Quero mostrar aqui, bem rapidinho. Um jogo, que não é para iPhone, mas ele vai ser em breve disponível. Nossa, a tela está... Ele é um jogo para criança, baseado nos índios, que foi feito junto com o Alex, que deu a primeira palestra, o Instituto Socioambiental. Ele é um jogo para crianças de 6, 7 anos de idade a 12, que querem entender quais são as etnias dos índios do Brasil. Acho que eu já te mostrei esse jogo, né? Ele tem um fundamento de ser. É um jogo que tem aí um crescimento exponencial. Hoje está já com mais de 20 mil usuários. E crescendo por quê? Porque no jogo eu aprendo, ou a criança que está no ginásio, agora não é mais ginásio também, mas enfim, está lá no ginásio, na quinta, sexta série, aprendendo sobre o Xingu, o Tupi-Guarani, ela pode aprender o que é essa plantinha amarela. Deixa eu clicar aqui. Ah, essa plantinha amarela é um algodão do cerrado. Se a professora perguntar o que é um algodão do cerrado, ela pode ir no jogo e pesquisar e aprender. É um jogo que também tem um fundamento educacional. Vamos sair. Ela pode entender o que o índio utiliza também, o arco e flecha, o cocar. Cadê o Fábio? Então, aqui eu tenho a casa do Moitará. Moitará é o índio que é o ancião da aldeia. Eu posso entender o que eu estou fazendo aqui. Ele tem um motivo de ser. Eu quis mostrar esse jogo que não tem nada a ver com a nossa palestra de iPhone, só para vocês entenderem que você tem que começar, o mais fácil, é começar de trás para frente. É entender o porquê que uma criança vai acessar um jogo que tem um índiozinho. Como é que tem que ser esse índiozinho? A mesma lógica de raciocínio vai para o iPhone. E aqui também é trabalhar muito o Omnigraph, eu não sei quem o usa aqui. Eu utilizo bastante o Omnigraph para desenhar os wireframes. Antes de realmente sair produzindo, desenhando, é fazer alguns estudos e entender qual é a melhor usabilidade no aplicativo. Recentemente, nós fizemos um projeto para uma marca, eu não quero falar marca, para uma marca de loja de artigos esportivos, e a pessoa da loja, a designer, queria que o botão voltar do iPhone estivesse, deixa eu apontar com o mouse aqui na tela, estivesse aqui do lado direito. eu não sei se vocês repararam isso alguma vez, existe algum aplicativo com o botão voltar do lado direito? Talvez vocês estejam se pensando agora, nossa, será que eu já vi? Isso não existe, porque isso está nas boas práticas da Apple, do botão voltar sempre estar do lado esquerdo, porque é o jeito que o ser humano acaba entendendo mais fácil. E assim, diversos outros macetes, tem tudo isso aí no site da Apple, para vocês entenderem. Eu não posso falar muito desse aplicativo, porque ele está em produção, mas a gente está seguindo aí algumas regras das melhores práticas. vamos lá, deixa eu voltar para o meu slide. Eu acho que o tempo está bem curtinho aqui, a gente já está, faltam 10 minutos para fechar. eu só quis trazer algumas, duas, três, quatro dicas para instigarem vocês que pensam em desenvolver algo para iPhone e principalmente para ganhar dinheiro, a pensarem nesses pontos e começarem a estudar participando aí dos nossos grupos. Aos participantes, nada é cobrado, estão todos lá de boa vontade para fazer o mercado crescer. Recentemente, uma das empresas de iPhone que tem menos de um ano de idade, recentemente, ontem, ela acabou de ser vendida, é uma empresa que já está faturando seus dois milhões de reais e acabou de ser comprada por uma outra de TI. Você que trabalha em uma empresa deve acompanhar o crescimento do mercado de iPhone. É um mercado que tem vagas em aberto e não são preenchidas, tanto que o nosso amigo veio procurar aqui. É muito legal e principalmente não só para a pessoa que sai desenvolvendo a ESO, mas sim pensa nos porquês por que que eu vou fazer um jogo de tal jeito, por que que eu vou fazer um MMO? Por que eu não faria um MMO de repente de índios, usando o nosso exemplo? Não sei. São perguntas que têm que ser feitas. Vou deixar aqui meu site, Guilherme, o meu Twitter, que é o arroba de subota, e o meu e-mail, e o site do iPhone do DevCamp para vocês se cadastrarem e participarem dos nossos eventos. Seguindo a linha da desconferência... Oi? Não tem limite de tempo? Então, deixa eu contar... Quando era 1500, mais ou menos, quando os meus antepassados chegaram no Brasil? Vou contar a história até hoje, então, varar a noite. Tanto para desenvolvimento de aplicativos como para games, a gente usa muito a técnica de storyboarding e storytelling. O storyboarding, que são os wireframes, e o storytelling é contar uma história. Se usa muito em games, mas nós usamos isso no desenvolvimento de aplicativos também. Porque o aplicativo tem que contar uma história, ele tem que ter uma razão de ser. O aplicativo do Thinks ou o Tudo, ele conta o que você vai fazer no dia a dia. Eu vou comprar meu remédio. Por quê? Porque eu clico aqui e acontece tal coisa. Toda a questão de arquitetura da informação. Então, assim, são só dicas. A palestra era muito curta que eu quero abrir para dúvidas ou para observações de quem passou por alguma experiência interessante. Se alguém quiser falar, nossa, eu tenho uma ideia para iPhone, vamos trabalhar em cima disso agora aqui com vocês. Eu tenho uma ideia que é assim, assado, vamos pensar o porquê que é legal, o porquê não é e o que a gente pode mudar e fazer um mini workshop aqui com vocês. Eu tenho uma pergunta, assim, como que está o mercado de aplicativos para iPhone? Sim, sei que entretenimento é o mais forte, games, mas além disso, o que as empresas estão procurando? O mercado, é isso que eu falava da preocupação que eu até usei o exemplo do Second Life. O mercado brasileiro está muito focado em publicidade. Todo mundo está pensando em fazer aplicativo para vender publicidade. Ah, eu quero fazer um aplicativo que venha lá uma cerveja e banque um patrocínio. Isso é perigoso para o mercado brasileiro porque a gente não tem criação de produtos. são pouquíssimas as empresas que criam produtos dela para venderem para o consumidor final. Está crescendo, está melhorando. Olá, eu estava seguindo o seu Twitter e você fez essa mesma pergunta, por que as empresas no Brasil oferecem mais serviços do que produtos? E acho que a resposta é justamente isso, quando você fornece um serviço, alguém está te pagando, ele te paga aquilo, você recebe e fica feliz. Quando você está fazendo um produto, você vai apontar no mercado sem ter um comprador para aquilo, é mais arriscado. Por isso que as empresas procuram mais fornecer serviços do que fazer produtos. Isso foi semana passada, eu acho que eu tweetei isso, faz um tempinho. Eu tweetei, por que as empresas brasileiras fazem mais serviços do que produtos, a maioria, principalmente os novos empreendedores. Aquela galerinha que está saindo da faculdade, juntou os amigos, vamos abrir uma empresa? Vamos. Ah, vou desenvolver site. Ah, vou fazer consultoria de Java. Vou abrir uma agência de publicidade. Tudo é focado em serviço. Por que? O retorno é imediato. Eu fecho um contrato, eu vou trabalhar durante um, dois, três, quatro meses e recebo entrada em duas vezes e recebo 30 dias após a homologação e aquela coisa. Não é da cultura do brasileiro investir em produtos. Tanto que são pouquíssimas as empresas nacionais do ramo de TI e principalmente do ramo de web. Web, se você for pensar, você não precisa ter um parque industrial, você não precisa ter equipamentos para construir carros, você precisa ter um computador e uma garagem. Temos pouquíssimos cases de sucesso. Buscapé, que acabou de ser vendido, Bolsa de Mulher é um portal que é um case interessante. Começou assim devagarinho e acabou crescendo. Mas nós não temos na cultura nacional brasileira aquele... Vou chutar alto aqui, mas só para vocês entenderem. nós não temos um Google nascendo, nós não temos um Twitter nascendo, porque as pessoas acabam não investindo na criação de produtos. E o mesmo está acontecendo com o mercado de iPhone, de aplicativos. Existem muitos jogos, na verdade as pessoas vendem entretenimento, mas sem fundamento, joguinhos bobos que a pessoa acaba colocando como gratuito, porque aquilo vai fazer propaganda. Pensei que era a galinha do pânico de novo. A pessoa faz um aplicativo ou um game, disponibiliza na Apple Store gratuitamente para quê? Alguém sabe me dizer por que ela bota gratuito? Nenhuma ideia? Oi? Para fazer propaganda do serviço dela, para ela vender serviço, marketing. Se for como marketing para vender outros produtos, legal. agora eu começo a entrar num círculo vicioso. Existe uma teoria de games que é o ciclo infinito do jogo. Mafia Wars, FarmView, alguém deve jogar, eu já vi alguma vez na vida, Mafia Wars. Ele usa a teoria do ciclo infinito. É a mesma coisa, a teoria do ciclo infinito não nasceu no game, nasceu na vida. Você faz um aplicativo gratuito para botar no Apple Store, para chamar mais clientes para fazer um aplicativo, para botar no Apple Store, para chamar mais clientes e assim vai. Acaba ficando uma coisa viciante. Então, é algo que nós temos que nos atentar como mercado nacional para crescer a gama de aplicativos interessantes. Eu conto nos dedos, eu tenho uma página de aplicativos que eu efetivamente uso diariamente e acho que devem ter uns dois ou três que são nacionais. Não vou fazer propaganda agora também. Mais alguma pergunta? Se alguém tiver uma ideia de aplicativo ou game para a gente discutir agora, aberto. Na verdade, eu queria só adicionar um ponto a essa discussão do produto e serviço, porque a gente teve uma experiência bem interessante também na Live Touch que eu trabalho. Que é nisso, que se você lança um produto, ainda a loja brasileira não paga pelo seu produto. Então, a gente conseguiu agora depois de um ano lançando o NutraBank, que é um aplicativo funcional nosso, algum retorno significativo. E também, por isso que acho que também tem muito dessa questão de a gente se focar muito em serviço, em venda para as empresas fazerem aplicativo dentro do iPhone. Porque ainda a loja brasileira de aplicativo é muito pequena. Então, você consegue na loja paga sei lá, seis mil downloads em um ano, sendo que se for free você consegue 60 mil downloads, que é muito maior. Só que o aplicativo free não se paga, não pagaria o desenvolvimento. E você colocar publicidade dentro do aplicativo é super criticado. Não é uma coisa, não é uma prática dentro do aplicativo free, digo, publicidade convencional ainda não é uma prática muito comum e não é legal. Então, eu ainda acho que falta o costume do mercado. Não é só essa questão de não se investir em produtos novos, em coisas novas, mas é um costume brasileiro, não é nem um costume, é um costume do mercado ainda que não está acostumado a pagar por esses produtos. Não sei. Teve uma discussão interessante no último iPhone do Avecamp que foi relacionado ao Cidia, a questão de pirataria. Muitos blogs famosos que falam de iPhone independentes apoiavam o Cidia, não o Cidia, mas o Cidia tudo bem, você fez o jailbreak e aí é problema de cada um, depois se ajoelha no milho lá e beleza. Mas a questão da pirataria, você pegar um software pago e piratear. Por que a Apple não olha muito para o Brasil? A gente tem, enfim, são N problemas, só que eu acho que cada um plantando a sua sementinha, pelo menos na questão da comunidade do iPhone, a gente consegue devagar chegando lá, talvez fazendo uma mescla, fazendo um pouco de serviço e, ah, sobrou um dinheiro, deixa eu investir e fazer um aplicativo legal e por aí afora. Estou super feliz que vai abrir o Flash, o pessoal, os técnicos, não gostam muito do Flash para o iPhone, não é? Ah, quero fazer no Notepad. Mas eu estou feliz para caramba que vai abrir o Flash como negócio, porque isso vai abrir concorrência, porque tem muita empresa que com o Flash, com o Flex, fez aplicativos aí legais para caramba e vai abrir possibilidade de muitas novas ideias entrarem no iPhone. Ninguém tem uma ideia para a gente discutir aqui? só um comentário sobre o Flash. Há duas semanas eu fui no Flash Camp Brasil, conversei com o evangelista da Adobe, do produto de Flash, e eles ainda não estão 100% certos em relação ao Flash, porque a Apple pode barrar os aplicativos. E o tempo de compilação para o aplicativo, de um aplicativo simples dura tipo 5 minutos. Então assim, é demorado para caramba ainda. Então eu não vejo ainda como uma saída. Tenho esperança de que isso seja resolvido, mas eu acho que a Apple não vai deixar barato isso não. Era de game ali, o que que é? Era de games ali, o que que é? É. Eu estava perguntando sobre ideias para jogos, né? Eu tenho uma filha pequena, eu lembro quando ela era bem pequenininha, eu sempre cheguei a procurar na internet algum jogo que ajudasse na alfabetização dela. E agora que ela está um pouquinho maior, talvez o ensino de inglês. A gente imaginava alguma coisa de um bichinho virtual, que você pudesse conversar, e ele fosse dando ideias, mostrando figuras. Já viu alguma coisa assim? tem um jogo que eu vi hoje que se chama Pi Nacional, mas eu não joguei. Ninguém conhece? Conhece? Não? Mas fugindo um pouquinho do jogo do Pi e ideias dos jogos educacionais é legal, porque vamos pensar só um segundinho nessa questão do jogo educacional. Você tem uma filha quantos anos ela tem? Seis anos. A sua filha não vai comprar o jogo. o pai vai comprar para jogar com a filha. Então, na hora de fazer o jogo, você não tem que pensar como é que a menina vai jogar. Como é que ela chama? Giovana. Como é que a Giovana vai jogar? Não importa. Desculpa, nada pessoal com a Giovana, mas não importa o que a Giovana vai jogar. Importa o que o pai vai gostar para jogar com a filha. Putz, que legal, nossa, tem um coelhinho aqui pulando um coelhinho da Páscoa que vai ensinar inglês para a minha filha. Rapista. Legal, então o pai gostou, o pai vai lá e compra. Você faz um jogo para o pai. É um filão grande. Nós tínhamos diversos jogos para a criança seguir nessa linha para ensinar matemática. Estamos portando para o iPhone. É um filão bem interessante. Deixa eu só passar para ele que iria falar antes. Na verdade, você respondeu a minha pergunta sobre se você tinha alguma informação sobre a compra de criança, de iPhone, que é uma coisa relativamente cara. Então, você faz para o pai, no caso. Eu queria saber, pela sua experiência na área, se tem bastante jogos que estão utilizando a parte de socket, ou seja, de conexão para outros jogos de um iPhone para outro iPhone. Bom, eu não tenho muito conhecimento desse tipo de... Você tem, Fabio? Qualquer pergunta? Jogos que usam dois iPhones, como aquele do Pong, tem muito isso a... Eu não sei te dizer informação de venda. Existem diversos jogos, né? Existe uma API de comunicação via Bluetooth no iPhone e na SDK. Ela facilita esse trabalho de iPhone para iPhone a comunicação. Ah, eu quero fazer um jogo multiplayer, lá, lá, lá. As informações de venda disso eu não tenho também, mas eu sei que tem bastante. Tem bastante. É, você tem que usar o poder da ferramenta também para potencializar, né? Ah, pensei que era aqui. Você queria falar, né? Fala aí. É só... Oi. É só emendando ali o caso do aplicativo educacional, no caso, para venda direta não para o usuário final, e sim no uso desse aplicativo em universidades ou escolas infantis, no caso, para a educação da pessoa. Da pessoa. Como que está essa inclusão de aplicativos e de device do iPhone nas universidades? Se isso é realmente um futuro promissor que várias vão utilizar esse sistema de educação, como está esse mercado? cara, eu não sei te dizer especificamente do iPhone, mas a tecnologia está entrando forte nas universidades, nas escolas particulares, no governo eu não vou citar muito porque não tem informações de... Hã? É, por pesquisa eles falam que tem, mas eu vou falar do mundo que eu conheço, em escolas particulares, pelo menos aqui em São Paulo, as escolas que são chamadas de ponta e as universidades particulares, está rolando muita coisa legal de tecnologia para ajudar tanto o pai ah, o seu filho não entrou na escola até 10 horas, puf, fica ativozinho lá, avisa o pai e aí acontece uma série de coisas, não é educacional em si, mas tem a ver com a educação, né? Eu digo isso porque há dois anos atrás você não imaginaria que qualquer pessoa teria um smartphone na mão, semana passada eu fui pegar um ônibus e o cobrador estava com um iPhone na mão então eu fico imaginando essa projeção daqui a por exemplo se há dois anos atrás você não conseguiria imaginar isso será que daqui a dois anos você vai conseguir imaginar todas as escolas ou a grande maioria de escolas particulares utilizando devices como esse ou como o iPad no caso que veio aí justamente para isso se é realmente uma projeção boa em relação a esse mercado aí a gente pode falar também dos netbooks ninguém imaginava que a venda de notebooks ultrapassar a venda de TVs no Brasil um notebook há quatro anos era nossa seis sete mil reais hoje você compra um netbook por menos de mil reais um netbook que já dá para o cara navegar na internet usar um word eu particularmente quando vou gerar produtos eu me baseio muito em mercados asiáticos eles estão sempre dois, três passos à frente e lá a utilização de tecnologia na escola já é corriqueira não sei se vai ser o iPad mas algo assim nessa questão de universidade uma universidade aqui do Brasil mesmo a gente fez para ela o iMemes que eles fizeram isso eles distribuíram o iPod para todos os estudantes da faculdade da faculdade de direito e aí você tinha um aplicativo dentro desse iPod que ele baixava todo o conteúdo que essa pessoa ia acessar na faculdade então era quase um diretório que ele acessava o conteúdo e lia ali a ideia deles é fazer até prova testes tudo dentro desse iPod se dá até para vocês verem na loja chama iMemes iMemes acho que a universidade de Potiguar que fez isso a gente desenvolveu um software para eles que acho que é um exemplo disso que é bem legal aí é um software que tem finalidade legal fala aí agora imagina isso no iPad hein muito louco Oi na universidade de Tóquio eles fizeram um projeto assim parecido todos os alunos ganharam o iPhone e eles contabilizavam a presença usando a localização do GPS então eles mapeavam a escola ou a universidade no caso e se o aluno estivesse indo naquela área ele estava presente é claro que isso dá para driblar podia estar no bar ali perto podia estar no bar deixar o iPhone comigo estudando mas é uma ideia diferente cada aluno tem o seu usa a geolocalização e ali ele contabiliza a presença bacana o mercado de telecom no Brasil ele tem um mas aí de novo falando aí do senta mais para cá o mercado de telecom ele tem uma característica deixa ele falar depois eu comento disso alguém me lembra porque eu estou sem marcar no meu todo aqui eu quero saber se jogos de caráter esportivo fazem sucesso vende bem eu acho que vende bem né vende bem de corrida aquela engine da fish lab que a volkswagen comprou fez o joguinho promocional do golf de corrida a promoção era você quem ficasse em primeiro lugar dentro de dois três meses não lembro ganhava um golf faz um certo sucesso sim tanto que tem need for speed tem aquele real racing tem o nascar tem vários vários faz um certo sucesso exato para anunciar ali o catálogo de carros da montadora eu acho que os jogos no Brasil só não fazem mais sucesso porque ainda não são homologados você tem que vender como entretenimento você não pode comprar muita gente compra os gift cards para comprar na loja americana ou compra na loja argentina é legislação brasileira isso não é com iphone é com jogos você já fez algum jogo você já tentou comprar algum jogo aí fora que teve algum problema de legislação na xna como é que chama você quer falar um pouco da xna como é que chama a rede do xna lá do xbox é a live arcade a live arcade a live arcade eles vendem jogos no brasil ou a pessoa tem que fazer gambiarra comprar então fala um pouquinho disso que aí tem a ver com games curiosamente eu estou totalmente sem voz não sei se vocês estão me ouvindo a gente estava conversando agora há pouco exatamente sobre isso como que a gente faz para integrar para conseguir vender jogos na live e é tudo através de gambiarra como a live não veio não veio oficialmente para o brasil para você fazer uma conta e você logar na live você tem que fazer um live id fingindo ser norte-americano então a gente colocou o código postal zip code de Beverly Hills colocamos lá um qualquer o primeiro mais conhecido de todos e passou conseguimos porque eu estou aqui no site da microsoft e uma das promoções a gente sortiu um xbox 3060 um cara ganhou e ele queria fazer o cadastro queria fazer tudo então dá um trabalhão para vender é pior ainda como a live não veio para o brasil tudo tem que ser americano então você precisa ter um código de registro social nos estados unidos você tem que ser cidadão norte-americano para poder receber o dinheiro então dá muito problema dá muito problema isso acontece em todas as lojas não só na live na playstation na apple na nintendo na weware na weware na weware na weware não nintendo não oi as que escapam disso é a loja da nintendo e o steam que vende jogo para pc comprado pela internet você paga o download a steam escapa mesmo que a internet mas no caso da nintendo você pode comprar sendo brasileiro ah tá mas aí é o cartão de crédito que você pode usar o seu de qualquer lugar mas o seu id quando você vai registrar o cep pode ser daqui ah que legal os jogos homologados o call the sins que jogo você falou a loja inteira a loja inteira o cartão de crédito legal ah legal mas no eu não sabia nesse caso eu vou dar uma olhada bem legal saber mas em geral o mercado de games tem esse problema por causa de legislação não é por causa da apple por causa da microsoft talvez seja assim ah eu não vou se a apple a microsoft as grandes empresas fizessem um pouquinho mais de força talvez desse algum resultado mas também não interessa isso é os nossos senadores é a nossa câmera tem algum movimento político para liberar isso? eu prefiro não falar sobre política existem algumas algumas frentes que tentam fazer algumas coisas mas não em prol da indústria dos games mas sim em prol de política propriamente dita então quem me conhece do mercado de games sabe que eu não gosto disso meu papel é trabalhar fazer meus games e assim fazer a galera se divertir passa lá por favor quando eu penso em ipod iphone eu sempre penso no mercado externo não penso no brasil porque eu venho de goiânia